Venho agora a dizer adeus aos meus amigos Eu já não posso mais viver neste lugar Porque a mulher que viveu sempre comigo Manchou meu nome e na lama foi morar O nosso lar que era um ninho de amor Hoje é um recanto que só existe a solidão E na lama nasceu uma nova flor Para enfeitar aquele ambiente da perdição Eu sozinho no silêncio do meu quarto Quantas vezes amanheço acordado Sempre olhando na parede o seu retrato Relembrando quando estavas ao meu lado Sinto a mágoa destruir minha existência Tenho vergonha de saber aonde ela mora Não podendo suportar a sua ausência Solução do de saudade eu vou embora Tarde da noite quando se apaga a luz da lua E os boêmios passam em frente a minha janela Sobre meu leito sozinho escuto uma voz na rua Que vem passando e vem falando o nome dela E as queridasfits não me parece compatibility Assim como um tempo na rua E as queridas que a cidadejam E a natureza que está acc選ando E as queridas que a mãe dozahlão E as queridas que a mãe nunca O que é isso?